Um grupo de pesquisadores se reuniu para debater a epidemia de Zika vírus no Brasil. Entre eles estava o diretor do Instituto Oswaldo Cruz, Wilson Savino. O especialista afirmou que mais testes são necessários para provar conclusivamente que o vírus Zika pode ser transmitido sexualmente. Experimentos dessa natureza estão sendo feitos, mas tem uma coisa importante. Uma coisa é ele estar no sêmen, a outra coisa é ele, no sêmen, ter capacidade infectiva. Não é a mesma coisa. E para saber isso, você não pode pegar um sêmen que tem vírus e infectar uma pessoa. Então você tem que desenvolver modelos experimentais, etc. e isso não é do dia para a noite. Savino é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia e tem mais de 30 anos de experiência na área. Atualmente, sua missão é ajudar a coordenar os esforços nacionais de combate à epidemia de Zika. As autoridades investigam um possível vínculo entre o contágio de Zika em mulheres grávidas e um aumento de casos de bebês nascidos com microcefalia. Há uma frequência grande de microcefalia e em vários desses casos há um relato de mães grávidas, relato clínico compatível com infecção por Zika. Então, uma coisa é a correlação entre dois eventos, a outra coisa é um evento causar o outro. Essa relação de causalidade ainda não foi demonstrada. O Brasil confirmou 404 casos de microcefalia e investiga outros 3.670 suspeitos.